26 de março de 1990, dou início a minha jornada. Filha do Luizinho, motorista de caminhão, e da Rosângela, minha grande guerreira, também caçula, de mais quatro filhos da família. Penso que brincou na rua, de vários amigos, e apaixonada por esportes. O treinamento de esforço, determinação e foco começaram nas minhas primeiras competições da natação. Em 19, eu entrei para a UFLA. Eu e mais três amigas fundamos um república, nossa segunda família, que este ano completou 10 anos e continua crescendo. Foi quando eu fiz o meu primeiro estágio. Entrei para o Centro Acadêmico de Administração, desenvolvendo habilidades como trabalho em grupo, liderança e comunicação. Em 13, tive a oportunidade de ver como uma grande multinacional funciona. Também tive contato com a produção e, empolgada com a engenharia, me embarquei na minha segunda graduação, a Engenharia Química, na Unifal. Em 14 de 2016, foram os anos de maiores transformações. Dois anos na Alemanha, aprimorando inglês, aprendendo o alemão, um ano na faculdade e seis meses de estágio. Sair total da minha zona de conforto me ajudou a enfrentar diversos desafios e me fez surpreender sobre o quão capaz eu sou. Aprendi a descobrir mais coisas sobre mim mesmo, reconhecer que posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar e também perceber o quão incrível eu me tornei. De 2016 a 2019, foi uma fase muito difícil, tendo que conciliar o estágio com a faculdade, mas com certeza de grandes aprendizados. De 2019 a 2020, tive duas grandes conquistas, que foi terminar a Engenharia Química e entrar para o time de treinamento da Vontoranti 2020. Uhul! Em 2025, estava me desenvolvendo muito profissionalmente, com diversos projetos e resultados super positivos da minha liderança, grupo engajado, com ótimas entregas para a empresa e para o mundo. Em 2030, estava realizada profissionalmente e pessoalmente, liderando um time grande, com resultados satisfatórios para mim, para a empresa e para o mundo. Sinto que estou deixando um legado duradouro na vida das pessoas. Enfim, a vida é feita para durar.